Quatro tipos de homens que você precisa evitar nos seus relacionamentos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de tipos de homens que você precisa ficar atento para não se envolver num relacionamento. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu vou pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva. Clique aqui abaixo no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos, pois toda semana nós temos vídeos novos. E aí, né? O que eu preciso ficar atenta? Quais são esses tipos que eu preciso ligar a minha anteninha? Primeiro, você precisa observar como que é o comportamento desse homem ao qual você está relacionando com a família de origem dele. E por que que isso é tão importante? Porque às vezes você observa que com a mãe, com o pai, com os irmãos, ele é extremamente grosso, ele não tem paciência, ele é uma pessoa explosiva. E aí você para para pensar, tá, ele é assim com a mãe dele, por que que comigo ele vai ser diferente? Então, eu preciso observar isso. A mesma coisa é quando você está relacionando com um homem que já tem filho. E aí você vê que ele não busca essa criança, que ele não paga pensão, que ele não dá atenção. E aí você para e pensa, se ele faz isso com o filho dele, né? Mesmo que seja de outro relacionamento, a probabilidade dele fazer com um filho de vocês é muito grande. Então, eu preciso ficar atenta a tudo isso. Segunda coisa que eu preciso ficar atenta é a questão de que se esse homem ele é agressivo, controlador, se ele quer mandar em você, se ele te trata com agressividade. Eu preciso ficar atenta a tudo isso e não dar sequência a esse relacionamento. Porque hoje é uma coisinha desse tamanzinho. No futuro é uma coisa gigante. Então, eu preciso ficar atenta a tudo isso. Terceira coisa que eu preciso ficar atenta é como que é esse homem na questões profissionais. Ele é um homem que trabalha, ele está buscando se colocar no mercado de trabalho com um bom salário, uma boa formação, ou ele é uma pessoa que está sempre desempregado, que não para em trabalho nenhum. Por que isso é importante? Porque lá na frente, quando você estiver em um casamento, você vai sustentar esse homem? Você vai se tornar o homem e a mulher dessa relação? Ou até mesmo vai se tornar a mãe do seu parceiro? Eu tenho certeza que não é isso que você busca no seu relacionamento. Que você quer viver um relacionamento de outra forma. E a quarta coisa que você precisa ficar muito atento é a questão de que se ele explode. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa, ela já está explodindo? Vai no supermercado, briga com todo mundo. Vai no trânsito, está discutindo, está brigando. Uma pessoa dessa forma, imagine como que ela vai ser com você no dia a dia. Qualquer conflito, ela vai explodir? Ela vai se tornar uma pessoa agressiva? Pare para pensar se é isso que você quer no seu relacionamento. Muitas das vezes a gente não observa esses sinais que são tão importantes para que a gente mantenha a clareza. É isso que eu quero lá na frente? É esse tipo de homem que eu quero ter para ser o meu parceiro de vida? Para viver anos? Ou até mesmo que a morte separe? É esses tipos de comportamentos que eu quero dentro de um relacionamento? Tenho certeza que não. Então você precisa ficar atenta a esses tipos de comportamentos, tipos de homens, né? Que você não deve manter um relacionamento. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com todo mundo. Deixa aqui abaixo suas dúvidas, seus comentários. Me fala se você já se relacionou com algum tipo desses homens que eu falei aqui no vídeo. Vai ser um prazer trocar mais informações com vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí